Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A ex-atriz global Maite Proença, revelou que passou por poucas e boas após realizar uma viagem pela Europa. Durante o passeio, Maite adquiriu uma infecção alimentar e ficou bastante doente. Fui ao médico, teve uma hora que ficou muito pesado e difícil, aí tomei antibiótico por um tempo, disse eu por epêopli. E aí, encontrei muitas pessoas, de muitos lugares. A gente conhece as nossas bactérias tropicais, que já são terríveis. Aí quando encontramos bactérias da Estônia, da Lituânia, o corpo da gente estranha de verdade fica fraco, contou. Fiquei um tempo doente sem entender bem o que sentia, revelou. E o tratamento foi bem quando comecei a ensaiar a peça que estou em cartaz. A mulher de Bat, disse, falando que já está melhor. Estava ainda um pouco baqueada, mas agora já estou ótima. Finalizou. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá. Seja bem.